Olááá, Professional Minecrafters! Sejam bem-vindos para mais um dia glorioso no meu mundo Minecraft. E eu tô rodando os itens na minha mão. Vamo ver, vou rodar e ver qual que fica. Qual que fica, qual que fica, é o arco e flecha. O que significa que eu preciso dar uma flechada pros deuses. Aaaaaah! Aaaaaah! Mano! Mano! Olha onde caiu a flecha! Olha onde tava a raposinha e a vaca aquática! Gente, cuidado! Não façam isso que eu acabei de fazer. Olha o perigo do que eu acabei de... Olha, não dá não, mano. Cocô, vamo pra casa. Comecei o episódio aqui pra poder levar o Cocô pra casa. Eu tô com saudade da Ariel. Eu quero achar a Ariel. Ariel! Ariel! Aaaaaah! Eu esqueço de botar o capacete? Lembra que uma tartaruga tinha fugido pra cá? Será que ela ainda tá aqui? Aqui é a tartaruga que fugiu. Cora! Tu tá aí, né? Tu mora aqui agora. Ariel! Ariel! Achei! Beijo, Ariel! Papai te ama! Muuum! Muuum! Beijo estranho. Mas, tudo bem. Vambora, Cocô! Vamo a mimir que você tá num lugar peligroso. Vamo entrar em casa. Aliás, eu deixei o Espirro também. Deixei o Espirro no armazém, né? Eu vou resolver isso logo. Espirro! Oh! Venham. Vamos a mimir. Espirro, eu já comecei a pesquisar sobre arquitetura pra fazer tua casa. Viu, Coriza? Pra tu e pro Espirro, em breve teremos novidades em relação à casa de vocês. Tenham só mais um pouquinho de paciência, porque vocês sabem que aqui é que nem obra em São Paulo. Começa e termina daqui a três prefeitos. A mimir! Camiseta Cocô fica aí. Quem quiser, link na descrição. Pausa rápida. Hoje é o último dia da promoção. Último dia. É a última chance pra quem quiser garantir. Comprar um moletom e ganhar uma camiseta de graça. Você pode comprar o moletom da vaca aqui, ó, na terra plana, do gado na terra plana. E ganhar a camiseta que você preferir, tá bom? É só até as 23 horas e 59 minutos de hoje. E aí, acabou a promoção. Inclusive, quarta-feira vai ter uma surpresa depois. Mas a promoção mesmo vai acabar hoje. Então, se você quiser garantir a sua, é muito rápido. Olha só como é que faz. O link pra loja tá aqui na descrição. Você clica, acessa a loja. Coloca um moletom e uma camiseta no seu carrinho de compras. Vai no carrinho, clica em finalizar compra. E, em seguida, clica ali na área de cupom. E aí, você vai inserir esse cupom aqui. Uma camiseta, tudo junto em maiúsculo. E, então, o preço da camiseta vai ser tirado da sua fatura. Você vai levar um moletom e uma camiseta pelo preço de um moletom. Então... Outra pausa, aviso de live. Mas, esse você vai ficar muito feliz com essa interrupção aqui. Porque amanhã, dia 13, terça-feira, às 8 da noite. Live de Among Us, com ele, Navarro. Navarro, diz pra galera o que que eles podem esperar. Vai. Então, programa o celular. Gente, vai ser histórico. Amanhã, 8 da noite, terça-feira, dia 13. Eu, NetoLab, junto com o Navarro, jogando Among Us pra vocês. Agora, faltou que o episódio de Mine. Awww, ele mimiu comigo. Que saudade que eu tava disso, Cocô. De ter você mimindo comigo, seu lindo. Ok, vamo lá que temos coisas a fazer. Temos coisas a fazer. Como prometido, o Templo das Raposas saindo em grande estilo. O templo, o Santuário das Raposas de Gelo ficou pronto. E nós vamos fazer exatamente isso. Ver o Santuário das Raposas e encontrar um novo animal aqui no nosso mundo. Não é um animal, é um, 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 um ser vivo. Um... É, não sei... Vocês vão entender. Vocês vão entender. Beleza. Antes de mais nada... É necessário a gente realizar aqui um procedimento. O procedimento de termos a nova filha de Mamacita, que agora tá com Braulio. Mamacita era viúva, encontrou o Braulio. E o Braulio, que nasceu marrom, tá? Só lembrando que o Braulio sempre foi dessa cor. Viu? Mamacita Braulio... Siempre ha de ser e fue marroncito. Não sei como é que é marrom em espanhol. Marron. Entonces, tu has de engravidar agora, mamacita. Vamos, vamos, vamos. Vamos pegar... Olha, gente, a Júlia e o Júnior, eu trouxe as estações de trabalho deles pra cá. Pra organizar de uma vez por todas a vida desses villagers que eu não aguentava mais. Era uma hora a Júlia dormindo na casa da Pérola e do Fábio. Outra hora o Fábio tava dormindo na casa do Junho e da Júlia, eu não entendia mais nada. Eu tava na confusão dos infernos. Então, eu organizei tudo. Coloquei as estações de trabalho da Júlia e do Junho aqui. Eles não precisam mais ficar descendo pra ir trabalhar. E a Pérola e o Fábio também tão com as estações ali e morando ali. Então, agora tá tudo bonitinho. E o Ronaldão aqui dentro. Qual é, Ronaldão? Beleza, eu vim aqui pegar isso, porque a gente precisa pra reproduzir a mamacita. Oi, Júlia! Ah, podia resolver... Ah, não trouxe ferro. Tem ferro aqui? Só 26. Júlia, me vende. Tem que ficar fazendo isso sempre, galera. Sempre! Sobraram só 14 ferros. Pega de... Ah, droga, olha o que que eu fiz aqui. Tudo bem, é só fazer isso. Ué, ih, não é não. Ué, por quê? Essa terra é diferente? Mas, que saco! Ele fez Coarse Dirt. Droga! Agora foi! Yes! Mas, pera aí, foi esse aqui que deu pau. Ah, tu tá de brinques! Dane-se. Temos um Bruno Blanco ferido. Bruno Blanco ferido! Chama o Samu! Atenção, temos um Bruno Blanco ferido na estação de trabalho 14. Por gentileza consertar. Pegar ferro. Consertar. Obrigado. Pera aí, bota a música. Pronto. Agora a gente tá consertado. Muito obrigado, Bruno Blanco. Você é demais. Droga, eu botei o som. Agora o cocô vai ficar miando no meu ouvido. O que que tem aqui? Ah, tem mais witch aqui! Tá bom, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Caso vocês não tenham ouvido, vamo lá. Mamacita, agora que fostes... Fostes vingada. Mamacita, está na hora de ter um novo bebê. Mamacita e Braulio, tenham um novo nenécito. Foi, foi. Vamo ver que cova vai nascer aí, que cova vai nascer, que cova vai nascer e... Ah, é! É, 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 yeah, 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 yeah. Oh, igualzinha filhacita, gente. Come também, igualzinha filhacita. Que saudade. Ela faz um... Ela faz um pé diferente, olha só. Ó, ó. Viu? Ela faz um, é, 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 mais agudo. Filhacita, você fica aqui com o teu pai. Mas, bom, temos que dar um nome pra ela, né? E não pode ser filhacita. Porque, pô, filhacita não ficaria legal, né? Então, precisamos de um nome para a nossa linda! Olha isso, gente. Tá feliz, João Macita? Tá feliz? Não, dá bobeira pra tu ver. Ih, tá acabando minhas name tags, só tem mais uma. Putz grilo, salamandra aquática. Bom, o nome da outra era filhacita, então o nome dessa será... Eu te batizo em nome de Mamacita e Braulio. Braucita. É a Braucita! É a mistura de Braulio com Mamacita. Antigamente, isso era muito comum na criação de nomes, é sério. Eu tenho uma prima que se chama Mariana. Aí, todo mundo pensa... Ah, por que que ela se chama Mariana? Porque é um nome comum, Mariana. Não, que é a mistura de Marilena, que é a minha avó, com Ana, que é a mãe dela. Aí, ficou Mariana. Que sorte que ela deu, né? Que cagada. Imagina se o nome da minha avó fosse Rudiclade. Ia ser Rudiana, tá vendo? Às vezes as pessoas dão sorte. Então, Braucita, Braulio e Mamacita. A família está unida. Tirem print e postam. Vamo lá, momento print, galera. Esse é um momento print muito especial. Momento print, me tira da tela. Vambora. Print! Posta no Instagram e me marca arroba Felipe Neto. E bota na legenda qual é o seu momento favorito da nossa saga até hoje. Vem pra casa, cocô, que eu não aguento mais ser urmeado. Ah, não, mas eu quero levar... Eu queria levar o cocô comigo! Pra ver as naposinhas! Tá bom, eu vou tirar o som, por enquanto. Beleza. Como as minhas nametags acabaram... Precisamos comprar mais esmeraldas. Eu preciso fazer isso mais vezes. Aqui, ó. Agora o Fabio trabalha aqui... Deveria estar aqui. Não está mais. Aqui é a estação de trabalho do Fabio. E ele não está aqui. E a Júlia tá... Que que a Júlia tá fazendo aqui? Júlia, o que que você tá fazendo aqui, Júlia? Vai pra casa! Cadê a Pérola e o Fábio? Não tão aqui. Ah, eu consertei aqui e botei um banquinho, ó. Ficou bonitinho. Cadê? Cadê? Aqui, Pérola. Pelo menos a Pérola eu achei. Me dá esmeraldas. Cadê o Fábio? Cadê teu marido, aquele vagabundo... Que nunca tá trabalhando. Mais uma vez, ele não tá trabalhando, ó. Ele... Eu tinha conseguido resolver e ele tava naquela estação de trabalho e agora ele desapareceu. Cadê, Pérola? Cadê o Fábio? Quer apostar que ele tá aqui, no bem bom? Não. Ih, meu Deus, eu não tô entendendo mais nada. Se o Fábio estiver aqui, eu não sei mais o que fazer. Porque eu consertei isso tudo. É o Fábio aqui? É o Fábio... Não, é o Junho. Ok, o Junho tá no lugar certo. Tá dormindo no lugar certo. A Júlia também. Dei dormir no lugar certo. Certinho. Funcional. Por quê? Por... Por quê? Eu já matei pessoas que eu amava por menos nessa saga. Eu acho bom mesmo. Ah, não. Ele identificou a cama. Ah, não! Ah, não! Não, 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 não! Não! NÔ! 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 Eu te odeio, Fábio. Eu te odeio. Eu te... Eu odeio tanto, Fábio. Eu odeio tanto esse cara. Mas eu odeio tanto que eu vou dormir no teu lugar. Sai. Essa cama tá ocupada, mas eu quero desocupar. Ué, sai fora, rapá! Eu, hein, a mimi. Tu não... Tu não dorme, Fábio. Eu não sei o que fazer com o Fábio. Ele se recusa a dormir na casa dele. Vamos ver se pelo menos esse sacrilégio voltou a vender, voltou. Pelo menos isso. Junho, me vende também, Junho. Já tá vendendo de novo, Júlia? Tá, muito obrigado. Deus lhe pague. Na verdade, eu já paguei, então Deus não lhe pague não, senão ele vai pagar em dobro. Tu já recebeu. Ó, ó o que eu vou fazer com o Fábio, ó. A sua cara! Toma! Acertei sua pélvis, trouxão. Vê se a pérola já voltou a vender. Não, ainda não. Vai trabalhar, pérola! Beleza, vamo guardar aqui nossas esmeraldas. Nosso mapa evoluiu muito, como cês podem ver. Beleza! Bastante esmeraldina. Ah, eu trouxe o ferro pra cá. Mas, tudo bem. Coloca esse ferro aqui. Nossa, deu certinho 64, mano! Que cagada! Beleza, beleza. É hora de irmos resolver essa pendenga administrativa sociológica. Nossas raposas de neve. E também é hora, porque eu preciso disso aqui. Já necessito de tu. Não, mas peraí, você tem luz dentro, não? Não pode ser com luz, tem que ser sem luz. Eu tinha deixado umas jack lanterns aqui ou não? Eu sou muito bom em lembrar onde eu guardei meus itens. Ok, que que eu vou fazer então? Eu não tenho abroba. Tu tá de brincadeira que eu não tenho abrobra? O episódio de hoje depende de abrobra? Ok, Felipe, pensa. Pensa, 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 pensa. Calma. Calma, ok. Primeira coisa, eu preciso do Shears. Eu não tenho abroba, eu não tenho nem semente de abroba. Então, não me resta alternativa, eu tenho que ir atrás de abroba. É cada aventura bunda que a gente tem que resolver. Cocô, você fica. Espirro, você vai. Já cresceu, aêêê! A Braucita cresceu! Olha a Braucita, que linda! Eu não acredito que eu vou ter que sair numa aventura atrás de abóboras. Porque eu não lembro onde eu coloquei minhas abóboras. Micael, vambora. Vou ligar os sons, né, já que eu não tenho cocô mais. Pronto. Tenho... Ai, 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 ai! Não começa não. Mojang, não começa não, Mojang. Mojang! Olhos atentos para as abróboras! E buracos! Micael, mostra a sua velocidade, mostra a sua real esperteza veloz. Ele pula dois blocos? Pula, né? Pula, graças a Deus. Sabe o que é o mais engraçado? Lembra quantas abóboras a gente encontrava quando eu não tava procurando abóbora? Era muita, né? Era abóbora, tudo que era lá. Eu olhava ao lado e tava lá uma abóbora. Eu falava, cadê? Eu quero uma ovelha branca, abóbora. Gente, me dá um cavalo, abóbora. Ué, o que tá fazendo aqui, meu parça? Tá longe de casa pra caramba, hein? Pô, eu queria comprar a gunpowder. Se bem que ele só vende cinco também. Ai, ele podia vender semente de abróbora, mas não! Vende de melão. Oh! Cael, seu maluco! Ah! Seu louco! Abróbora! Por que eu tô gritando, mano? Parece que a abóbora vai ouvir. Eu fiz testes aqui. Quando eu faço testes, eu faço um quadrado nivelado assim. Ah, eu tô atrás do meu castelo. É óbvio que eu fiz testes, eu vim pra trás do meu castelo. Ó o castelo da Frozen. Como é que eu vim parar aqui, mano? Ah, que proeza! Cuidado com essa ravina aqui. Bora. Aaaah! E o que temos aqui? Um ovo. Será que você vai dar mais sorte? Não. Não adianta, é só a galinha protetora que... Que dá ovos fecundados. Ainda não deu nenhum, mas vai dar em algum momento. Ai, 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 ai. Gente, e o Bruno que falou que encontrou um cavalo de... Que pulava cinco blocos e ele morreu? Que que cê faz com o Bruno? Ooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Ooooooooo! Ai, Jesus! Nossa mãe, eu despenquei! Droga! Droga, droga, droga. Droga, droga, droga. E caso você não tenha ouvido... Droga. Tá, não tem nada aqui não. Tá tranquilo. Ó, esse duplo clique ainda vai fazer eu assassinar alguém. Porque é difícil algo me tirar tão do sério quanto esse duplo clique aqui. E agora, Micael? Como é que a gente vai subir? Será que ele sobe? Tipo, alguma chance de se dar certo? Não. Ih, 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 ih. Micael, você tem poderes! Micaééééééé! Por que que você caiu, Micael? Vem, anda. Isso. Vem, vem. Isso. Tá quase! Cadê? Cadê? Ah, tu não caiu não, né, Micael? Noooooooooooooooooooooo! Escureceu. Ih, pronto. Tem monstros, eu não posso mimir. Onde que tem monstros? Cadê esse esqueleto? Aaaaaah! Sai daí, rapá! Ih, 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 ih. Gravidade machuca, né? Ah, mimi! Eu sei, Espirro, eu sei. Eu tô com uma flechada no... No... Na área, né, que não deveria. Caraca, eu acordei e dei uma fle... Eu soltei uma flecha sozinho. Eu juro que eu não apertei nada. Vamo lá. Vamo resgatar esse cavalo maledeto. Cadê ele? Vai, cadê ele? Ô, Micael! Tu tá de sacanagem com a minha cara, né? Não, tu quer petrubar a minha vida mesmo. Olha, que saco, viu? Pior é que pra lá é água. Tem que sair pra cá. Acelera aí, edição! Chegamos! Ah, obrigado! Nossa, mãe do céu, gente. Vocês assistem aí em 2 segundos. Me levou uns 3 minutos fazer isso, que saco. Pronto, essas são terras que costumam ter abróbras, não são? Eu lembro de ver abróbora assim, quando tem esses arbustos. Sabe onde costuma ter abróbora também? Em vilas. Hmm... Aqui tem raposas. E lobos. E espinhos. Olha, é bom saber que tem lobos por aqui. Caso um dia eu precise de irmãos ou irmãs para o Espirro, aqui tem lobos. Ô, Deus. Ai, 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 ai! Sai! Alô, ovelhas? As senhoras viram abóboras por aí? Que isso? Eita! Esse lobo tá loucaço, ele matou as ovelhas tudo, mano! Lobo mata ovelha? Caraca! Olha, vocês são... Vocês são fascinos, elas mesmo, hein. Se ainda fosse galinha, eu entendi, mas matar ovelha... Eles matam ovelha, matam raposa... Os lobos são maus no jogo do Minecraft. As ovelhas não fazem nada, mano. Ah, Felipe, mas as galinhas... Cala a boca, não vem aqui! Vocês não sabem do que as galinhas são capazes. Que nem o Jussara 2, vocês não fazem a mínima ideia. Meu Deus do céu. Olha, sabe, tem... Tem dia que de noite é difícil. Sabe, Espirro? Às vezes eu fico pensando... Aaaah! Pera! Tinha mais uma. Ha, 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 ha! Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ha, ha, ha! Pronto. Agora eu tô mais confiante que a gente vai achar abóbora. A gente precisava... Ah, não! Achei que já tinha anoitecido. Bora, Sol! Me deixa mimir! Te dá uma porrada, hein, Sol. A mimir! Viu como é que funcionou? É, ele deixou. Ah, Deus. Era pra ser um episódio tão fácil. Vamo lá que vai ter uma abóbora dentro do barco. Tu quer ver comigo como é que vai ter uma abóbora aqui dentro? Isso aqui tem cara de barco de pescador de abóbora. É, antigamente existiam muitos pescadores de abóbora. Só que eles nunca conseguiam achar abóbora dentro do mar. E aí, eles desistiram. Deixaram de existir e os pescadores passaram a focar mais em peixe. Porque abóbora era muito mais fácil de encontrar na terra do que dentro d'água. Parabéns, Felipe, você já tirou tudo desse baú. Então, o que que a gente faz? A gente abastece o baú. Pra fazer a oferenda, tá vendo? A gente abastece o baú, isso. Pra viagem não ter sido inútil. Mas aqui tá com cara de ter alguma coisa que eu... De ter outro baú que eu não vi. Tá com toda cara. Pera aí, Felipe. Não tá com pinta? Não tá com aquela pinta? Aquela pinta marota, aquela pinta. Aquela pinta evangélica. Não faço a mínima ideia do porquê que saiu evangélica. Aqui! Ah, moleque! Sabia, rapá! Aqui, ó. Tudo que eu precisava. Pena e livro. Detalhe que eu acabei de deixar um monte de pena na outra. No outro baú. Bom, beleza. Era só isso mesmo. Espirro, cadê o Mikael? Mikael Strunvencio de Oliveira, achei. Espirro, bora. Tentar dar uma olhada, né? Vamo assim que é pra poder ver se os meus bichos tão me acompanhando. Vamo dar uma olhada. Aqui tem flores e vacas. Mas, se cruzar uma vaca com uma flor, dá o quê? Uma vaca florida. Humor e piadas. Pra cá, absolutamente nada. Inclusive, não tem mais saída pra água. Parabéns, Felipe Neto. Não, mas pera aí, continua pra cá. Pra cá, nada também. É porque a abóbora, ela precisa de água próxima, né? Pra ela spawnar, eu acho, pelo menos. Eu não sei, não tenho certeza. Talvez não. Eu sou burro. Vamo lá. Vamo explorar aqui esses campos floridos. Aaaah! Aaaah! Uh! Quase que eu mergulho na lava com o Mikael, gente. Olha! Mas, não ia ser minha culpa se o Mikael mergulhasse naquela lava e morresse. Porque passou um guaxinim bem na hora. Isso aqui é sempre bom pegar. Sempre. Que isso? True bilocation? Mova uma colmeia com três abelhas dentro, usando silk touch. Ou seja, tem três abelhas dentro dessa colmeca que eu acabei de pegar. Que legal! Fizemos um avanço? Yeeeey! Eu... Tá aí, gente. O que vocês acham da ideia de eu começar a fazer alguns vídeos cumprindo os avanços que faltam cumprir na saga? Ah, não. Não, não, não. Passa direto, Felipe, passa direto. Tem coisas mais importantes. O que vocês acham dessa ideia? Deixa aí nos comentários se você gostou. Se você não gostou, não fala nada. Porque eu gostei da ideia, então é bem provável que eu faça, independente do que vocês falem. Desculpa, gente. Eu sou sincero, pelo menos. Nem todo youtuber é sincerão. Eu sou sincerão. Custe o que custar. Ah! Achei que ia cair. Ok, caí. Ai! Nossa, eu achei que ia cair na água, não no... Concreto. Mikael, você pode parar de se lesionar, por gentileza? Porque, senão, você vai morrer. Obrigado. Para, Mikael! Alguém sabe como é que eu consigo um cavalo voador? Pronto, fiquei preso. Como sempre. Creeper! É... Meu Deus, eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi o Creeper fazendo... Shhhhhhhhhhh! Cês ouviram, né? Aaaaaah! Marronzinho! Pois é, Espirro. Ainda temos muita coisa pra explorar no mundo dos coelhos. Porque, pelo que eu vi, tem de tudo quanto é cor. E eu quero... Obviamente, vou querer ter de todas. Todas. Absolutamente todas as cores. Bom, galera. Como nós não encontramos... Algo me diz que a gente vai ter que abandonar essa missão. Mikael, você pode chegar vivo em casa se não for pedir muito também. Sabe o que que é o pior? Eu tenho abóbora em algum lugar. Porque eu tinha aquele... Aquela plantação de abóbora. Eu colhi aquelas abóboras. E eu coloquei em algum lugar. Significa que essa aventura toda aqui, ela é inútil. Porque eu tenho abóbora! Llamas! Tá bom, vamo em direção de casa e... Se eu não achar as abóbora em algum dos lugares da minha casa... É sinal de que os deuses do Minecraft não quiseram que eu tivesse felicidade na vida. Amimi! Cara, se tem uma coisa que eu gosto nesse jogo é atravessar floresta em cima de um cavalo. É um negócio que me dá um prazer, assim. Dá uma felicidade, sabe? Uma alegria contundente! Beleza, estamos atrás aqui. Beleza, tá bom. Vambora, vambora, vambora. Tem que ter abóbora em algum canto das minhas construções. É impossível não ter. It is impossible, I tell you. Vocês lembram? Eu tinha as abóbora tudo ali plantada. Eu coloquei em algum baú. Eu precisava achar esse baú. Meu Deus, quanto ferro escondido. Aaaah! Três abóboras de Pumpkin Seeds, eu não acredito. Por que que eu tinha três abóboras na casa do Flá... Do Cláudio? Gente do céu, se eu sair abrindo os baús aqui eu vou encontrar minha avó. Ó, tem tanta coisa que eu não lembro que eu deixei nos baús. Ó, mais 48 Pumpkin Seeds. Mas eu queria abóbora inteira, porque pra plantar abóbora vai demorar pra nascer, é um saco. Ah, se bem que eu posso usar bone meal, né Felipe? É, você é meio burro, né Felipe? Você é levemente burro. Pera aí. Ai, nesse pó de sol não dá. Vamo plantar, Espirro. Sai daí! Cala a boca, cabecinha! Cadê? Onde é que eu deixei o bone meal? Eu acho que eu acabei de ver bone meal na casa do Cláudio. Aí. Vamo ver se vai funcionar, né? Não. Ah não, pera. Funcionou! Êêêêê! Yes! Essa não. Essa não funcionou. Eu não lembro como é que funciona. Eu não lembro. Aí, essa funcionou. Essa não. Por alguma razão, talvez func... Ah! O que eu fiz, meu Deus do céu? Eu apertei na grama, nasceu um monte de grama. Burro. O jogo decide quando ele vai funcionar, entendeu? E vai abrir a abóbora. Ah lá. Aí, ele abre sozinho. Não dá pra entender direito, não. Mas, tudo bem. Vambora. Pega. Pega. Me dá. Me dá, me dá. Já tá bom, mas deixa aí. Vamo organizar esses itens. Beleza. Uhuu! É nóis. Vambora, tá na hora. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de ir embora. É hora de conhecermos o Santuário das Raposas. Vamo levar o Pupu, o filho do Pupu, a esposa do Pupu. Vamo levar todo mundo pra nova casa deles. Oiêêêê! Pupu! Tá na hora de ir pra sua nova casa. Você também. Vem, anda. Pupu. Pupu. Não, tu para de fugir. Cadê teu filho? Tá aqui. Tá dormindo. Cês só dormem, hein. Bora, acorda! Ah! Droga, vou ter que colocar eles no elevador. Isso não dá uma agonia... Muita. Tinha que ser um de cada vez. Vambora, vai. Vai. Aê, 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 aê! Foi! Foiêêêêê! Foiêêê! Aêêêêê! Vai você agora. Meu Deus, entra. Vai, 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 vai! Vai com Deus. Ah, eu não, eu não, eu não, o Pupu! O Pupu! Cadê o Pupu? NOOOOOOOOOOOOOOUU! O Pupu era meu melhor amigo! Sobrou a mãe, e o filho! Foi um guaxinim, gente, não fui eu! Passou um guaxinim na hora! E empurrou o Pupu! Tudo bem, vamos em frente! Vamos em frente, Espirro! Para, espirra! Louco, que que tu fez? Cachorro Endemonhado! Vem pra cá, unda! Vem comer! Ih, meu Deus, tá escurecendo. Vambora, tem que botar as raposas lá logo. Com vocês, o habitat das raposas. Bom, vamo botar elas aqui dentro. Aqui é o habitat das raposas. Eu espero que não tenha como elas fugirem. Fecha, fecha. Come, Espirro, você caiu. Olha só, é um habitat fofinho, tem também um laguinho aqui congelado. Tudo com neve pra elas se divertirem, ficarem superfelizes. E aqui tem um iglu, que é um iglu caverna pra elas. Olha só que bonitinho, de dia vai dar pra ver melhor. E aqui é pra mim, não é pra eles. Que isso? Ah, espinho. Aqui é pra mim. Que que eu fiz aqui? Um observatório. Por quê? Porque aqui dava pra nossa caverna. E eu falei, por que não? E fiz um observatório, pra gente olhar a nossa caverna. Vou ver se eu transformo isso aqui em alguma coisa. Por enquanto, é só um observatório. E as nossas raposas ficam felizes aí. Eu espero que não dê pra fugir. Eu realmente espero que não dê pra fugir. Eu sei, eu sei que ele nos deixou. Mas nós vamos ser felizes mesmo assim. Vamo nessa. Agora é o seguinte... Ih, vai ter bicho aqui. Pera aí, Espirro, você fica. Espirro, você fica. Você fica. Isso, fica aí com as raposas. Porque agora é hora de criar um bicho novo. Um bicho que vocês não viram na nossa saga até então. Bora, preciso de muito snowball. Mas eu não quero destruir as que eu fiz. Isso. Destruir essas aqui, né? Porque essa daqui... SAI FORA! Isso aqui é só chover que sai de novo. Ih, meu Deus, que bicho é esse que tá gritando? O que que foi? O que que foi, Jonathan? Deixa em paz. É assim que você faz bloco de snow, tá, gente? Caso você não saiba. 11. Preciso de mais. Ah, droga. Abriu um buraco aqui na minha caverna. Preciso fechar. Beleza. Quantos blocos dá pra fazer agora? 27. Vambora, vamo lá. Vamo ver o que que vai dar pra fazer. Vambora. É chegada a hora que muitos de vocês esperavam. O momento em que teremos algo novo. Inédito. Tá tudo bem aí, né? Cês tão confortáveis. Então, tá bom. Não, sai fora, zumbi. É hora de criar. Eu acho que é assim. Eu acho que é que nem o Iron Golem. Eu só não tenho certeza. Vamo descobrir agora. 1, 2, 3 e... Ah, não precisava dos dois! Ótimo! Precisa de menos ainda. Olha isso, gente! Olha isso! É um boneco de neve aterrorizante dos infernos! Ah, moleque! É sério. E ele... Ele é que nem o Iron Golem. Ele... Ele bate nos inimigos. Ó! Mano, cadê, cadê? Eu queria ver um confronto. Vem aqui, aranha. Vem aqui, aranha. Vem, 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 vem. Aí, 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 Olaf! Olaf! Dá um jeito aí, Olaf! Ah lá, ele taca bola de neve! Ele taca bola de neve! Mano, ele taca bola de neve! Esse é meu personagem favorito! Meu Deus do céu! Não! Não! Vocês não conseguem matar nenhuma aranha. Como é que eu vou fazer? Agora, lascou. Você, você não pode morrer! Eu preciso protegê-lo. Vem cá! Você não pode morrer sob nenhuma hipótese. Ih, mas eu acho que lá ele vai derreter. Ele é tão frágil. Eu vou deixar ele aqui. Ó, ó, ó. Ele tá tacando bola de neve em quem? Ah, no zumbi. Toma, 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 otário! Otário! Acerta ele, acerta ele, isso! Não, cuidado, cuidado. Cuidado, senão você vai morrer. Nó! Nó! Ah! Pronto! Caraca, zumbi, tu é feito de quê? Ainda tem? Não! Tá maluco! Tá atacando... Tu tá atacando minha raposa, cê é só louco! Ih, mano, será que ele ataca a raposa? Que que eu vou fazer contigo, Olaf? Eu não sei o que eu faço. Eu preciso de dicas. Onde é que eu deixei minha cama? Ah! Primeira vez que eu vejo um bicho atacar Creeper! Nunca tinha visto! É o único mob que ataca Creeper, pelo visto. Cadê minha cama? Mas, que sofregidão! Tá, tá amanhecendo, tudo bem, tá amanhecendo. Não, nada de tacar bola de coi... De neve nas raposas. Eu vou ter que estudar melhor a vida desses bichos. E até lá, eu tenho que te deixar preso, pra você não... Não ser um perigo para os outros ou para si próprio. Então, a gente coloca aqui. Coloca você preso aqui. Só que aí, os bichos vão aparecer e vão matar ele, né? É, esse é o ruim. Então, o ideal é eu proteger ele aqui. Vamos proteger ele aqui, criar uma barreira aqui. Sai, vai pra lá. Tem que ser isso. Tem que proteger. Acabaram os blocos. Vão com terra mesmo. O importante é... Não é ficar bonito, não. O importante é funcionar. Bota uma abóbora aqui, pronto. Assim ele fica protegido ali dentro... Se nascer um mob ali dentro é que acabou a ideia, né? Aí acabou a ideia. E eu não posso botar uma fonte de luz, que eu tô com medo dele derreter. Então tá. Então, ó... Fica aí. Vamo pensar em nome. Galera, nome pro nosso boneco de neve. E nome pro nosso filho do pupu. Infelizmente, o pupu nos deixou. E nós vamos ter que reproduzi-lo. Não tem jeito. Então, vamo fazer isso agora, inclusive. Cadê? Gente, é natureza, hein? É natureza. Ah não, nasceu vermelho! Droga! Eu vou ter que tirar as vermelhas depois daqui. Vou ter que deixar só as brancas. E agora não vai dar pra reproduzir de novo, porque demora. Então, vamo ter que ficar reproduzindo até nascerem as raposas da cor certa. Depois eu ter que pegar as vermelhas e levar pro outro habitar. Tá bom. Vamo nessa, espirroso. Vamo nessa que é bom a beça. E, enquanto isso, fica aí o nosso boneco de neve. Deem nome pro nosso boneco de neve. E o nosso castelo da Elsa. Bom, galera. Senta o dedo no like, se inscreve no canal e no próximo vídeo... Vamo decifrar os mistérios do boneco de neve. Conto com vocês. Iiiiih! Voltando aqui, pra você não esquecer que hoje acaba a promoção da loja. Moletom comprando a camiseta sai de graça. E que amanhã, terça-feira, tem live com o Navarro de Among Us aqui no canal, às 8 da noite. Bota o seu celular pra despertar, é muito importante. Tá bom? Então tá, beijo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto